Oiê, vamos lá fazer a minha decoração de Natal e aí eu vou trazer para vocês para dar umas diquinhas, motivar vocês, se vocês gostarem do vídeo, deixe seu joinha, curte, comenta, ativa o sininho de notificação e vem comigo. Vou começar com a parte que eu considero mais chatinha, mas também é muito boa, não é? Porque a gente faz isso uma vez por ano, mas tem gente que acha que é ruim, então a gente vai começar pela montagem da nossa árvore. E a nossa árvore, ela tem um metro e oitenta, um metro e oitenta, então vou começar aquela partezinha. E voilà, a gente terminou de fazer essa primeira parte e agora a gente vai colocar o pisca-pisca e aí depois eu volto para vocês verem. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.